O que é isso? E dessa vez nós vamos em dó de dupla, né? Vou tocar, vamos tocar duas linhas primeiro e depois nós vamos tocar duas do Jorge. As duas primeiras, uma ladarinha de capoeira e um corrido, também dois de meio corrido. E depois duas músicas do Jorge, que eu vou acompanhar, ele vai no violão e eu vou no pandeiro. Então, essa primeira aqui, a gente já faz esse ensaio de balcão de violino, joga no peito. Jorge, a minha cunhada e a minha esposa, as esposas estão ali. O que é isso? O que é isso? A minha cunhada e a minha cunhada e a minha cunhada. 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 Amém. 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 Essas músicas agora, né, essas duas minhas composições, tem valido 30 anos aí atrás, mas aproveitando essa ocasião assim fantástica, vou revivê-las aqui no mesmo momento, tá? A primeira é Bala de Raspão Mamba seca Mata os pastos E os meus sonhos Ficam gastos E os meus sonhos Ficam gastos De chorar É que o céu É clara a terra E se o homem Fede a terra Vence o homem Fede a terra Cerca o ar Leva meu Pai do céu Leva contigo o céu Bala de Raspão Quando a força da estiagem Deixa marcar na paisagem Deixa marcar na paisagem Faz pena O que é bom O que é bom O que é bom Leva meu Pai do céu Leva meu Pai do céu Leva contigo o véu Leva meu Pai do céu Leva meu Pai do céu O que é bom O que é bom O que é bom O que é bom É fácil gostar de você. Anda comigo um sentimento forte E vem aos poucos me tirando a pãe Não sei se é bom ou se é mais um perfeito Mas acho até que ainda tenho sorte De conseguir fazer de qualquer jeito Coisas que sempre todo mundo faz Só sei que isso que vem complicando Meu dia a dia sempre tá normal Vem de você que sem saber que existo Com seus trejeitos vem alimentando Um sentimento que não foi previsto Num raciocínio superficial Mas acontece quando você vem Descendo a rua e todo mundo vê Seu jeito lindo é de querer bem É fácil gostar de você Já que não posso ter dessa beleza E faço tanto tempo a lhe querer O meu bom senso então Me dá certeza É fácil gostar de você Eu vou comigo um sentimento forte Eu vou comigo um sentimento forte Dandara Dandara A próxima Dandara 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 Dandara